Olá pessoal, aqui é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês uma action para fotografias noturnas. Essa action vem cheia de efeitos que você pode aplicar nas suas imagens de fotos noturnas. E para demonstrar aqui eu estou utilizando essa foto, se vocês quiserem utilizar essa mesma foto aí, também deixei ela disponível para download aí na descrição do vídeo. Bom, estou com a foto aberta aqui, então a primeira coisa que eu preciso fazer é instalar action no Photoshop. Para instalar action eu vou entrar aqui no painel de actions, caso vocês encontrem esse ícone aqui, é só entrar em window, depois clicar em actions e aqui dentro do painel de actions eu vou clicar nessa pequena setinha aqui no canto superior direito do painel e aí eu vou selecionar a opção load actions. Aí eu entro lá dentro da pasta onde está a minha action, vou clicar aqui na action, vou clicar em abrir, ele já instala para mim e aí aqui dentro vocês vão encontrar uma série de efeitos pré-definidos aqui. Cada um desses aqui é um efeito diferente, então aqui a gente já começa com 20 efeitos diferentes. Depois a gente tem alguns ajustes que a gente pode utilizar só os ajustes também. A gente tem ajustes de brilho, ajustes de contraste e aí depois vocês vão encontrando aqui, se vocês forem descendo, vocês vão ver que tem muito efeito legal para você aplicar nas suas imagens. Eu vou mostrar aqui pelo menos uns dois, depois vocês podem olhar o resto. Vou aplicar esse set aqui. Para aplicar o efeito é só clicar aqui em cima do efeito que você quer aplicar e depois clicar aqui no botão de play selection. E aí é só aguardar que o Photoshop ele faz todos os ajustes necessários para a gente. Essa action aqui ela funciona de uma maneira bem rápida, ele acabou de aplicar e entrando aqui no painel de layers. Cliquei aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui também é só entrar em um window e depois clicar em layers. Vocês vão ver que o efeito ele é todo aplicado em uma camada separada. Ele fica em um folder separado, então não é um efeito destrutivo. Então você consegue ver aí o antes e depois da sua foto com efeito aplicado. É bom que vocês podem fazer testes aí com os efeitos que foram aplicados. Eu apliquei o set, agora vou aplicar algum outro aqui para a gente ver como que fica. Esse aqui eu acho que ele é em preto e branco, vou repetir aqui a ação. Eu nem olhei todos os efeitos, vou deixar essa tarefa aí para vocês. Só vou demonstrar aqui alguns. Como vocês viram a aplicação do efeito ela é muito rápida, como eu disse era um efeito em preto e branco. Dá um efeito bem interessante também. E aí depois vocês também tem os ajustes separados aqui que também são bem interessantes. Vou escolher esse aqui só para a gente dar uma olhada. Já foi aplicado, esse foi super rápido. E é isso aí pessoal. Se você está cadastrado no nosso canal e gostou dessa action aqui, por favor, dê um joinha aí, compartilha nas redes sociais. E se você não está cadastrado ainda, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar. Muito obrigado e até a próxima galera. Tchau.